Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos trazer algumas reflexões necessárias num país marcado por várias pandemias. Uma delas, e que é permanente, é a violência que gera a criminalidade que por sua vez gera o horror. E que vem a ser fruto da impunidade, que também é uma outra pandemia permanente em nosso país. Por isso, o título do nosso editorial, O Horror em Saudades. Está publicado no TR Notícias de hoje, como texto principal, e diz o seguinte, terça-feira, 4 de maio de 2021. Este foi um dia trágico em Saudades, em Santa Catarina. Está situada na região metropolitana de Chapecó, e tem pouco mais de 9 mil habitantes. É uma cidade pequena. Portanto, daí o peso ocorrido ser muito maior sobre os ombros de cada um dos seus moradores. Um jovem invadiu uma creche pela manhã. Estava armado com uma adaga. A princípio, se disse que era um facão. Mas isso não importa. Ele tirou a vida de duas professoras, aliás, uma professora e uma auxiliar. Igualmente jovens. E logo em seguida, matou três crianças com menos de dois anos de idade e tentou matar outras. Que estão em estado grave. Um verdadeiro show de horrores num país fragilizado pela tragédia cotidiana da Covid-19, que já fez suas mais de 400 mil vítimas. E a única reação que se tem é uma CPI sem objetivo e que visa apenas holofotes para determinados personagens da cena política brasileira. E olhe quanto tempo faz que essas pessoas estão no cenário político do nosso país. Para que eles continuem com o seu show de horrores. Lamentável constatar que a morte, em sua faceta mais terrível, já não consegue sensibilizar quase ninguém. Poucos sofrem e tentam entender o que se passa na cabeça atormentada de um rapaz que simplesmente decide matar. Argumenta-se, talvez, em sua defesa. E logo aparecerão os elementos de rapina para fazer isso oficialmente, que ele teria sofrido bullying na escola. E desde quando, eu pergunto? Isso é justificativa para se tirar a vida de alguém. A vida é um dom divino. É dado por Deus a todo momento desrespeitado. Tanto pela negligência de autoridades, quanto pela insensatez de elementos políticos. Na tal CPI do Senado, apenas discursos, palavras vazias, registros fugazes, completamente falsos, de solidariedade fingida. O espetáculo circense prosseguiu. A CPI não parou, apesar de tudo. E prossegue, apesar de tudo. Informa-se que o matador tinha armas em casa. Devemos pensar sobre isso. Sobre tragédias anteriores com características semelhantes. Jovens que se armam e se transformam em verdadeiras máquinas mortíferas. De onde vêm essas armas? Como eles conseguem mantê-las em casa sem que ninguém se aperceba disso? Sem que ninguém na própria sociedade, em tomando conhecimento, tome também qualquer providência. E pensar que nos anos 1970, os Estados Unidos suspenderam a série de televisão policial SWAT, alegando que a mesma instigava a violência. E agora? O que é que instiga a violência na nossa sociedade, na sociedade brasileira? Pense bem. De que violência nós estamos falando? Será que conseguiremos chegar a algum estágio de civilidade real simplesmente virando as costas para todos os problemas que aparecem diante de nossas vistas? O texto do nosso editorial de hoje prossegue. Antes de tudo, nós precisamos saber separar a violência da criminalidade. Esse rapaz não era um criminoso até praticar esses atos horrendos que o lançarão para a história da pior forma possível. Mas é preciso levar em conta essas reflexões que nós colocamos de que o sujeito de 18 anos é descrito pela própria polícia como problemático e teria se envolvido em confusões na escola além de ter um histórico de maltratar animais. Não seria o caso de monitorá-lo? Não seria o caso de acionar as autoridades tutelares do município para fazer esse monitoramento já que ele tinha esse histórico? E tinha com o consentimento público Arbas em Casa? Pois bem, ele não era um criminoso. Ele era um ser violento. E é por isso que precisamos separar a violência da criminalidade. Violento que era diante do consentimento que recebeu. Infelizmente, e aqui eu novamente chamo a responsabilidade aos ombros das autoridades. Ele foi movido pelo seu ímpeto de violência que se procura justificar agora, antes de tudo, até mesmo das perdas humanas ali registradas. E o que se pergunta até quando isso vai continuar acontecendo em nosso país?